Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como mudar o idioma do fone Lenovo GM2 Pro do chinês para o inglês. Você tira os dois fones da case e antes de conectar no Bluetooth do smartphone, você aperta no touch duas vezes. É essa a dica rápida que eu queria mostrar para vocês, como você pode mudar o idioma deste fone. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.